e a gente vai voltando a esse tema ao longo da semana. Vamos para a nossa pauta, porque por falar em ato, nós já vamos emendar aqui com outro chamado a mobilização. O companheiro Caio destaca uma mobilização que está convocada agora eu fiquei em dúvida, é amanhã ou é na quarta? Amanhã é terça-feira ou é na quinta-feira? Eu fiquei em dúvida, Caio. Você que tem a notícia, dá os detalhes aí para a gente. Isso, a mobilização foi organizada, chamada por alguns movimentos organizações do movimento negro vai ficar para o dia 24 de agosto na quinta-feira e essa mobilização está marcada em 14 estados aqui em São Paulo foi chamado para a Avenida Paulista a partir das 18 horas dia 24 e é uma mobilização que protesta contra a morte da mãe Bernadette também uma liderança quilombola e também contra as chacinas promovidas pelas polícias que ocorreram em São Paulo na Bahia e no Rio de Janeiro nas últimas semanas nas chacinas essas que deixaram mais de 50 mortos em pouquíssimos dias então um conjunto de frentes de entidades do movimento negro chamaram essa mobilização embora a gente tenha que destacar que a mobilização que é importante é preciso sair às ruas contra a ditadura que se estabeleceu aí órgãos de segurança mas essa mobilização o pessoal ainda tem uma reivindicação extremamente moderada diante da gravidade da situação como reivindicações por uma lei federal que exija câmaras de segurança ou para que as operações militares as operações policiais da polícia militar e outras não tenham caráter reativo nas comunidades quer dizer são pautas que a gente tem que destacar na verdade que é preciso nesse momento que o movimento negro chame a luta contra pelo fim das polícias pela outra maneira democrática efetivamente democrática de organizar uma verdadeira segurança pública então tem que acabar com essas polícias com esse sistema penal bárbaro que existe no Brasil e é preciso nesse momento juntar as organizações do movimento negro e democrático em favor disso mas é importante todo mundo participar e apoiar a luta contra as chacinas e os massacres promovidos pelo Estado é isso Antônio Carlos fica aí a convocação todas as ruas nessa quinta-feira vamos lá levar a faixa fim da PM chega chega de morte chega de genocídio abaixo essa máquina de guerra contra o povo e aí